Sefe estado Francisco Guterreslu Olohatete, Timor-Leste, no da nação vizinho à Austrália, 103 de tepes, tamba australiano quase rimida, e sim, lá concernem vida. Se sangue no animal matebara, com o incêndio bote, não é que acontece a Austrália. Há 10 anos, 173 australianos perderam as suas vidas, em consequência de incêndios, o que nos encheu de tristeza como vizinhos e como amigos que somos. Hoje, é com dor que acompanho a tragédia que se abate, uma vez mais, sobre uma parte da Austrália. Das imagens que nos chegam, através da comunicação social, vejo pessoas que choram a perda dos seus entes queridos, cujas vidas foram ceifadas pelo fogo. Estou com as pessoas que perderam as suas casas e os seus bens. Quantas vezes resultantes dos esforços de uma vida, de trabalho e de suor. As suas lágrimas, as suas palavras de dor e os seus rostos crispados de emoção tocam-me profundamente. Os dados mais conservadores apontam para a morte de mais de 500 milhões de animais, ameaçando a riquíssima biodiversidade da Austrália. Uma tragédia destas proporções tem consequências difíceis de serem medidas. É tempo de todos ponderarmos sobre a gravidade da mudança climática. Para um desafio deste tamanho, todos somos poucos. Contudo, a catástrofe dá-nos a oportunidade de gerar parcerias novas entre os saberes tradicionais e os saberes produzidos pela ciência e tecnologia modernas. Nesta hora da vossa dor e do vosso sofrimento que fazemos nós, os timorenses, e é em seu nome e do Estado que eu falo, exprimimos, sobretudo, a nossa solidariedade. Obrigado. O incêndio botnipo acontece em Austrália. Houve-se fulano setembro de Nangri-Hongrua, San Ura, Sencia. Do início de Nangri-Hongrua, Rua Nulu. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN.